O Salão da Coperifa é um movimento cultural que acontece todas as quartas-feiras no extremo sul de São Paulo, região do Jardim Ângela, Parque Santo Antônio, Jardim São Luís, Capão Redondo, onde as pessoas se reúnem para ouvir e falar poesia. Para a gente entender o que está acontecendo aqui hoje na periferia, nós estamos numa quarta-feira de frio. Isso aqui está anotado para a gente falar sobre literatura, de poesia. Isso é combater o sistema. O Márcio acabou de me ligar, diz que a Rede Globo já ligou, diz que talvez nem vai passar novela hoje. Por conta da falta de audiência, que a audiência está aqui. Quais mudanças você vem percebendo, tanto nos jovens quanto nas pessoas adultas? Bom, primeiro que a literatura tem esse poder de levar à cidadania. Eu acho que o mais importante foi a cidadania, que as pessoas através da literatura começaram a perceber. Pessoas que nunca haviam lido um livro começaram a ler. Jovens continuaram a estudar, voltaram a estudar para poder escrever. Os livros lançados lá também são um grande ganho da comunidade. A gente percebeu que a comunidade está mais crítica, mais pensativa, e ela está cobrando mais das autoridades. E cobrando de si mesmo. Porque você sabe que a gente adora um Deus chamado trabalho. E depois disso, você ainda querer falar, ouvir, falar poesia. Eu acho que é um dos momentos mágicos da periferia de São Paulo, é o Salado Acoperivo. Sérgio Vaz, além de agitador cultural, é incentivador de novos talentos. Salles, uma salva de Paulo! Boa noite, amigos. A gente achava que escritor, a maioria já estava morto. E para ser escritor, tinha que fazer uma faculdade. E com a Coperifa, eu vi que não era isso. Qualquer um era possível de ser escritor. Aí chegando lá na Coperifa, não saí mais, cara. Ali eu comecei a escrever de verdade mesmo, comecei a levar mais a sério. Descobrir realmente a poesia, descobrir o que é fazer, o que é comungar, o que é, sabe, ter atitude. Me chamo Gilmar Ribeiro Santos, nasci na Bahia, vim para cá em 92. Eu sou mais um operário de São Paulo. Esse aqui é o meu estabelecimento, onde eu ganho meu pão. Eu sonho com outras coisas, né? Tipo, se pudesse, eu queria ir de arte. Dizem que eu escrevo alguns textos, eu não sei se eu sou poeta, mas eu procuro mencionar os meus pensamentos, assim. Uma das coisas mais bacanas que muitos jovens que haviam parado de estudar, voltaram a estudar, fizeram universidade. Alguns fizeram mestrado sobre a Coperifa. A importância que a Coperifa teve na vida de certas pessoas. A gente tem pessoas com 60 anos que foram ler o livro, o primeiro livro na vida com 60 anos, porque nunca teve vontade. O livro sempre foi uma coisa que parece que pegava fogo na mão das pessoas. E as pessoas começaram a perder, ter o medo da literatura. Começaram a decifrar os códigos da literatura, que é uma coisa muito importante. E a gente percebeu essa mudança na comunidade, que as pessoas agora querem ler. Não querem mais falar sobre fatos, querem falar sobre ideias também, né? Então, acho que isso que foi o grande ganho. A gente tem que agir local, pensar global e agir local. Eu acho que a gente ficou uma época muito grande, se reunindo para falar das coisas que estavam acontecendo de errado. Mas só para discutir. A gente tinha consciência, mas não tinha atitude. Então, eu acho que agora a gente juntou consciência e atitude. Reclamar como sempre e agir como nunca. E a gente percebeu que se a gente começasse a mudar, a gente mesmo poderia mudar a comunidade. Se a gente mudasse a comunidade, pode mudar o município. Mudando o município, o estado e assim por diante. Então, a gente parou de pensar global para agir local. Então, eu acho que esse foi o grande ganho, porque todo mundo começou a mudar. Mesmo quem faz e mesmo quem acha que está sendo ajudado, estava ajudando quem achou que estava ajudando. Então, é uma coisa muito importante para a gente fazer, sonhar com as mãos. O poeta da periferia já participou de discos de rappers. Nomes como GOG, 509E, Sabedoria de Vida, entre outros. Na periferia de São Paulo, quando o hip-hop surgiu, eu, testemunho ocular daquilo, comecei a ouvir a molecada falando do seu bairro. Muita gente nunca tinha ouvido falar de Malcolm X, de Zumbi dos Palmares, Steve Bicol, Marighella. E foi o hip-hop que colocou isso à pauta, levou isso à baila. Não foi a escola, não foi as autoridades, foi o sofridor que estava falando. Então, é uma de gratidão muito grande que a gente tem pelo hip-hop, a gente deve muito ao hip-hop. E a literatura que a gente está fazendo, a literatura de periferia, o Saraus, é isso. É uma forma de agradecimento, é uma continuidade do que eles começaram a fazer. A gente está continuando a fazer através da literatura. E os rappers que têm ido lá, e é mais barato, porque eles falam poesia em vez de cantar. Ritmo e poesia. E a gente tira o ritmo. E a música é soberana, né? Mas quando o próprio cara ouve a sua poesia, ele começa a enxergar diferente, a ouvir diferente. Aí ele começa a mudar uma coisinha aqui, começa a acrescentar. Porque não basta só a dureza, é preciso um pouco de lirismo também. Então acho que a poesia tem esse poder, dar um pouco de lirismo ao rap, né? Sérgio, tem como finalizar com um poema teu? Tenho. E eu fiz ele em 2007, ele está muito atual agora, que não caçaram o deputado lá. Chamou Os Miseráveis, que é a história do bandido rico e do bandido pobre. É uma homenagem ao grande livro da minha vida, do Vitor Hugo. Vitor nasceu no Jardim das Margaridas. Era vadaninha, nunca teve primavera. Cresceu sem pai, sem mãe, sem norte, sem seta. Pés no chão, nunca teve bicicleta. Já Hugo não nasceu, estreou. Pele branquinha, nunca teve inverno. Tinha pai, mãe, caderno e fada madrinha. Vitor virou ladrão. Hugo salafrário. Um roubar o pupão, o outro pra reforçar o salário. Um usava capuz, o outro gravata. Um roubava na luz, o outro em noite de serenata. Um vivia de cativeiro, o outro de negócio. Um não tinha amigo, parceiro, o outro tinha sócio. Retrato falado, o Vitor tinha cara na notícia. Enquanto Hugo fazia pose pra revista. O da pólvora apodrece penitente. O da caneta enriquece impunemente. A um só resta vira crente. O outro é candidato a presidente. Tu disse que não cantava rap. Tô muito longe disso.